Bom, foi preso. O que é que se passou? De certeza nós também ficamos admirados. Quando estava a decorrer o julgamento dos 15 mais 12 dos autovistas, então nós ficamos fora a protestar. Nós estamos a ver que... Nós não confiamos na imparcialidade da justiça angolana, porque tudo aqui em Angola é definido por ordens superiores. Então nós estivemos fora a protestar sobre o julgamento que tem havido. E logo a polícia, no mesmo dia, sexta-feira, nos encontrou ali, começou a nos dar um chicote. E nos pôs num carro, éramos oito. E ficamos ali, era um carro fechado. Era um carro fechado. Ficamos ali, quase meio asfixiados, não tínhamos oxigênio para respirar. Giraram conosco, não sabíamos onde é que nós estávamos aí, onde nós estávamos. Giraram conosco, média de uma hora e trinta minutos, um pouco me passa na mente. E mais tarde, que foram nos trazer, até na esquadra do Benfica. E nós ficamos na esquadra do Benfica. Quando nós ficamos lá, o comandante Osses, ou como é que é, chegou ali e começou a nos fazer um monte de perguntas, sabendo se nós temos alguma adiação partidária, e nós explicamos que não. Chegamos, quando chegamos também ali, começaram a nos tirar os nossos nomes, de todos que lá estavam lá prendidos. E vinha também um nosso colega, nosso amigo ativista também. Queria saber o porquê da nossa detenção. E quando ele também chegou lá, também foi detido. O que é que você espera desse julgamento? O que eu espero desse julgamento, é muito difícil de definir, porque não confio na imparcialidade da justiça angolana. O que é que acha que vai acontecer? O que vai acontecer é que os nossos manos vão ser mesmo condenados. E por que vocês não são prejudicados que vão se manifestar? Segundo a polícia, eles nos chamam que nós somos aguaceiros. Quando nós tentamos entrar, eles não nos deixam. Sendo um julgamento público, então nós teríamos a autoria de poder entrar e assistir o julgamento, acompanhar o julgamento dos nossos amigos. Mas a polícia não está permitindo. Tentamos pedir alguma explicação da polícia, e a polícia também não está nos dar a soltar a dizer que nós somos aguaceiros. Quantos foram defendidos? Foram partidos também ou não? Nós fomos batidos, apesar que não foi tipo assim uma porrada muito grave, mas fomos batidos. Mas o dia que mais nos bateram, que nós sentimos, foi no dia 11. Quantas vezes você já teve detido? Ou já teve detido... Não consigo calcular bem, mas umas 15 vezes. Ou já teve detido. Obrigado.